Oi gente, tudo bem? Deixa eu segurar o celular aqui, tô gravando no hotel aqui em Orlando porque é um assunto que não pode passar, né? Qual câmera eu olho? Comprei um celular novo pra fazer os vídeos, inclusive. O Alain Manning se aposentou oficialmente nesta sexta-feira e o título do vídeo diz tudo, né? O Alain Manning é um hall da fama ou não? Pra mim é, né? E, acima de tudo, é importante dizer que eu vou ser consistente no que eu vou falar. Vejam depois aqui no canal um vídeo sobre o Dylan Edman, se ele é hall da fama ou não. Eu menciono justamente a questão do Alain. Pra mim, o Edman não é um hall of famer porque ele é um wide receiver. E aí seria dois pesos, duas medidas, né? A posição de quarterback é muito mais importante que a posição de wide receiver. Na quinta-feira o Drew Brees esteve aqui nos treinamentos do ProBoo, como tá sendo durante toda a semana, mas na quinta-feira ele falou com a imprensa. Na quarta ele não tinha falado. E aí ele foi perguntado sobre essa questão do Alain. Deixa eu tentar segurar aqui sem tremer tanto. Tá difícil. Sem meu suporte. E... Então ele até pedi desculpa, né? Pela qualidade do vídeo não ser tão boa. E aí a Jane Slater, a repórter da NFL Network, perguntou pro Drew Brees sobre o Alain, etc. E o Drew Brees falou, você não consegue escrever sobre a história da NFL, falar sobre a história da NFL, sem mencionar o nome do Alain Manning. Acho que só por conta disso ele já teria uma vaga no Raul da Fama. O Raul da Fama tem quarterbacks com histórias parecidas com o Alain Manning. Por exemplo, o Joe Namath, que não teve estatísticas boas. Pelo contrário, no final da carreira do Joe Namath foi muito pior que o final da carreira do Alain. Se esse argumento que o final da carreira do Alain foi ruim, e por isso ele não tem que entrar no Raul da Fama, o Joe Namath não deveria estar. Mas o Joe Namath está pela questão histórica, né? Porque você também não consegue contar a história da NFL sem citar o nome do Namath, quarterback dos Jets nos anos 60, que garantiu a vitória no Super Bowl 3. Primeira vitória da EFL que viria a ser conferência americana e uma vitória que deu legitimidade à fusão NFL-EFL nos anos 60. Final dos anos 60, a fusão acontece em 1970. Então, o Neymar foi um bom exemplo. O Troy Aikman é um outro bom exemplo. O cara não era o melhor jogador dos Cowboys. Você pode dividir entre o Emmitt Smith e o Michael Irving no ataque, respectivamente, running backs e wide receivers. Mas o Aikman era o líder do time, foi o quarterback. O quarterback é a posição mais importante do jogo. O Eli teve a maior quantidade de jardas em uma pós-temporada, pós-temporada de 2011. Venceu duas vezes o New England Patriots num Super Bowl. Até a vitória do Philadelphia Eagles tinha sido as únicas vezes nas quais a dinastia de Brady e Balochek tinha sido derrotada num Super Bowl. Então, assim, isso por si só já coloca o Eli no Raul da Fama. A melhor jogada da história de um Super Bowl, que foi o passe dele para o Tyree, foi muito porque ele fugiu do sack, não é só a recepção do Tyree, e foi a melhor jogada da história do Super Bowl. Depois tem o passe em 2011 para o Mario Manning também no Super Bowl. As pós-temporadas, Eli Manning. O cara foi a primeira escolha geral. Ele não foi um quarterback de elite por muito tempo da carreira, mas um cara consistente, numa das franquias mais tradicionais da liga, muito profissional sempre. Poucos quarterbacks falam com a imprensa, por exemplo, na segunda-feira o Eli Manning sempre fez questão após vitórias ou derrotas. Então, para mim, ele está sim no Raul da Fama. Eu sei que tem gente que pensa em contrário, respeita as opiniões, mas se eu tivesse que votar, eu votaria. Tá bom? Fizemos o outro, será que podíamos? Na segunda-feira eu volto para o Brasil e a gente segue nos vídeos rumo ao Super Bowl 54 entre o Chiefs e... 49ers, quase que o Chiefs e o Titans. Essa foi a final da conferência americana. E também mais vídeos depois. E aí, ó... Uh, beisebol mais para frente. Tá bom? Se inscrevam aí no canal. Beijo. Uh... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó...